Olá, novidades no tratamento da AIDS. Portadores do vírus HIV agora recebem medicamentos antirretrovirais assim que a doença é descoberta. A medida faz parte de um novo protocolo adotado pelo Ministério da Saúde. Segundo estimativas do governo, existem cerca de 720 mil brasileiros infectados. Desse grupo, calcula-se que 150 mil não sabem que tem a doença ou nunca fizeram o teste. No NBR Entrevista, nós recebemos Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, pra gente começar, né? Por que é que o Ministério da Saúde decidiu adotar esse protocolo? Bom, a evidência científica nos últimos três anos, né? A gente sabe, por exemplo, que a epidemia de AIDS já tem 32 anos, mas nos últimos três anos a evidência científica demonstrou que você, ao tratar todo mundo que é HIV positivo, independente da carga viral, independente do fato de que a pessoa já tem a resposta imunológica afetada ou já está doente, na verdade isso beneficia a pessoa, beneficia o serviço de saúde e beneficia também a população geral. É por isso que a gente está adotando essa medida, que em inglês é chamada de test and treat e que a gente está chamando então de diagnóstico e tratamento. Ah, esse tratamento, né? Logo no diagnóstico da doença, isso ajuda também a não haver contaminação, a não haver transmissão do vírus? Exatamente, porque a pessoa tem uma carga viral circulante e se você conseguir impactar essa carga viral sob medicamento a pessoa diminui o tanto de vírus circulante, então ela não vai ter o potencial de transmissão para outras pessoas. Isso tem reflexo também na rede de saúde, por exemplo, diminui as complicações, as internações, há esse benefício também? Sem dúvida nenhuma. Tem um impacto muito grande no que a gente chama da morbidade da doença, que são as consequências, as internações hospitalares, as co-infecções e tem também um impacto muito grande na mortalidade por AIDS, que é um dos objetivos hoje globais, é a gente conseguir que não haja mais morte por AIDS. E Fábio, esse novo protocolo, ele vale para todas as regiões do país? Ele vale para todas as regiões do país, nós estamos trabalhando nacionalmente, só tem uma característica do protocolo, que é a implantação imediata de um comprimido em dose única, que a gente está chamando de 3 em 1, são 3 medicamentos do coquetel num só comprimido, que a gente está iniciando ou priorizando pelo início, o Rio Grande do Sul e o Amazonas, por motivos distintos. O Rio Grande do Sul é porque tem a maior prevalência de AIDS do país, é quase 5 vezes o geral do país, a prevalência de AIDS no Rio Grande do Sul. E o Amazonas, porque tem a maior mortalidade por AIDS no país, proporcional ao número de casos, é claro. Muito provavelmente pela dificuldade de acesso das pessoas, diagnóstico muito tardio e, portanto, uma mortalidade ainda muito alta pela doença. Então, nesses dois estados, a gente vai iniciar o 3 em 1 imediatamente. O 3 em 1 são 3 medicamentos diferentes de AIDS, o efavirense, o tenofovir e o 3TC, numa pílula única. Hoje, a pessoa que toma esses 3 medicamentos, que é o que a gente chama da primeira linha do coquetel de tratamento, eles têm que tomar 4 comprimidos por dia. E a gente está simplificando para 1 comprimido por dia. E qual é a vantagem dessa simplificação? A vantagem é que é muito mais complexo para a pessoa aderir a um tratamento no qual ela tem que tomar 4 comprimidos por dia. Em oposição, ela tem que tomar apenas 1 pílula por dia. A aderência é maior, a tranquilidade da pessoa é maior de tomar o medicamento. Embora as doses sejam semelhantes e o efeito seja o mesmo, a aderência é maior com 1 comprimido só. Agora, qual é o impacto para o Ministério da Saúde ao utilizar esse novo protocolo? O impacto, do ponto de vista econômico, ele é um impacto irrelevante. Por vários motivos. Um deles é a própria simplificação da medicação. Quando a gente simplifica dos 4 medicamentos por dia para o 3 em 1, a gente salva praticamente 15% do orçamento. Fora isso, a gente está racionalizando o orçamento no sentido de que agora a primeira linha de medicamento é mais estrita. Ela é de verdade um protocolo de tratamento. Até então, ela era um consenso. Se dava uma orientação do Ministério para que os profissionais de saúde seguissem. E não necessariamente eles seguiam, por diversos motivos. Nesse momento, como passa a ser um protocolo, o próprio sistema de dispensação que é informatizado, ele só dispensa se for o medicamento do protocolo. E com isso também a gente vai salvar bastante recursos. Então, praticamente com todo o recurso que a gente salvar, a gente vai conseguir incluir apenas no ano de 2014, 100 mil novas pessoas em tratamento. Para você ter uma ideia, na história de 17 anos que o Brasil fornece o medicamento antiketoviral gratuitamente, para a população que tem necessidade, nós temos em tratamento 311 mil pessoas. Apenas em 2014, nós vamos acrescentar 32% a mais em apenas um ano, contra os 17 anos que a gente incluiu 311 mil pessoas em tratamento. Mas um custo que é exatamente o mesmo que a gente teria se a gente mantivesse o consenso e não o protocolo de tratamento. Que outros países, assim como o Brasil, estão seguindo nessa linha? O primeiro país do mundo a anunciar o Test and Treat foi os Estados Unidos da América. Já fez isso em 2012, por uma orientação do CDC, do Centro de Controle de Doenças, que analisou a literatura científica e avaliou que isso seria uma medida correta de se adotar naquela época. Duas semanas antes do Brasil adotar, a França adotou e o Brasil anunciou no dia 1º de dezembro de 2013, no ano passado, o Brasil anunciou que também estaria adotando essas medidas. Nesse momento, Estados Unidos, Brasil e França, alguns estados do Canadá e alguns outros países estão em um processo de discussão de como fazer. O Brasil é o terceiro país do mundo a adotar e o primeiro país em desenvolvimento do mundo a adotar essa medida. Bom, o Brasil é referência nessa área, né? Como é que é a produção dos medicamentos? A gente dá conta de produzir para atender a nossa demanda? Certamente, a gente produz pelo menos metade dos medicamentos do coquetel de AIDS e todos os medicamentos da primeira linha de tratamento. A grande maioria dos pacientes que estão em tratamento de AIDS, eles utilizam medicação nacional, produzida por indústrias estatais, como a Fundação Oswaldo Cruz, ou a FURP, ou a Fundação de Remédios de Goiás, enfim, são de Pernambuco, são várias empresas estatais brasileiras, de governos estaduais, de governo federal, que produzem a maior parte dos medicamentos que a gente dispensa hoje no Brasil. Bom, além da adoção desse novo protocolo, né? Que outras novidades, né? Estão aí para o tratamento dessa doença? Por exemplo, tecnologia, teste rápido, o que o senhor tem para contar para a gente? Então, em 2013, a gente também anunciou algumas outras novidades. Uma delas foi o teste de oral, que é um teste que você coleta um pouco do conteúdo da mucosa oral, em 10 minutos você tem o resultado, e esse é um teste muito fácil de auto-aplicação, e nós estamos discutindo a implementação disso durante o ano de 2014, para que esses testes sejam vendidos em farmácia, como um teste de gravidez. Por enquanto, o acesso deles é só na rede pública? Por enquanto, o acesso deles será feito para organizações da sociedade civil, ONGs, que trabalham com populações de risco acrescido. Por exemplo, as organizações que trabalham com profissionais do sexo, ou as organizações que trabalham com homens que fazem sexo com homens, ou com gays, ou as organizações que trabalham com trans, ou com pessoas que usam drogas, que são as populações mais expostas ao HIV, essas organizações não-governamentais vão poder fazer os testes nos seus pares, e ajudar a triar para os serviços de saúde as pessoas que forem positivas. E a ideia é que seja simples e prático, como por exemplo, o senhor citou, o teste de gravidez que a gente compra na farmácia. Exatamente, e que você consiga dar uma auto-interpretação para ele. Além dessa tecnologia, a gente está intensificando o que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Vamos supor que, até então, a gente usava essa profilaxia pós-exposição para o que a gente chamava de acidentes profissionais. Vamos supor, você é um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, se espeta com uma agulha que passou por um paciente de AIDS, ou um cirurgião que corta ou com bisturia o seu próprio dedo num paciente que é HIV positivo. Então, a gente usava o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. O uso do medicamento antirretroviral, ele tem que ser introduzido nas primeiras 72 horas após a exposição e ele tem que ser usado por 28 dias. Agora, nós ampliamos esse conceito para outros tipos de acidente. Por exemplo, um acidente sexual, estourou a camisinha ou não tinha camisinha naquele momento, ou se não, um acidente por compartilhamento de seringas e agulhas. Então, o PEP hoje, ele tem uma concepção mais ampla e ele vai passar a ser implementado usando o medicamento também como uma forma de prevenção, uma vez que a pessoa pode ter sido exposta ao risco de se contaminar com o HIV. E também a grande novidade que a gente está lançando é o PREP, que é a profilaxia pré-exposição. Para essas populações que têm um risco bastante acrescido, tem um estudo da Fiocruz que nós estamos desenvolvendo a partir desse ano de 2014. E esse estudo da Fiocruz, ele abrangerá um serviço em São Paulo, dois serviços no Rio de Janeiro e um serviço em Porto Alegre, onde a gente vai dar o medicamento antes da pessoa correr o risco de exposição. Então, para pessoas, por exemplo, que estão toda hora na balada, sob risco, ou profissionais do sexo, ou pessoas que têm uma exposição muito grande, elas podem tomar o medicamento antes como uma forma de prevenção, que é o que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Nós já sabemos que isso funciona, tem toda a evidência científica no mundo, mas ele nunca foi testado em serviço. A pesquisa é como é que ele vai funcionar em serviço de saúde, não em ambiente de pesquisa, ou ambiente protegido, mas na vida real, como é que ele vai funcionar. Então, são várias novidades que estão entrando nesse campo. Apesar do avanço aí no tratamento, o bom mesmo é não ter a doença, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas estão deixando de se cuidar por conta disso? É, assim, há vários estudos nesse sentido, os estudos, eles não são conclusivos. Alguns estudos dizem que isso não alterou a preocupação das pessoas, e outros estudos dizem que isso alterou a preocupação das pessoas. O fato é que, por exemplo, na juventude, sobretudo na juventude de homens que fazem sexo com homens, na juventude de gays, a gente tem visto um crescimento muito importante da doença, que provavelmente está associado ao fato de que eles não se relacionaram com aquela geração, aquela primeira geração da epidemia de 30 anos atrás. Que conheceu de perto aí os impactos da doença, né? Que viveu de perto o impacto da doença, perdeu amigos, perdeu colegas, perdeu artistas, enfim, pessoas importantes naquela época, essa juventude não conheceu aquele momento. E esse é um fenômeno, na verdade, global, não é apenas brasileiro. O mundo todo tem enfrentado esse crescimento de AIDS na juventude, principalmente na juventude gay. Bom, pra gente encerrar, né? Onde é que as pessoas podem buscar ajuda? Bom, no serviço, no sistema único de saúde, em todos os serviços do sistema único de saúde, no país inteiro, mas ao mesmo tempo nas UNGs, que trabalham com a questão de AIDS, várias universidades brasileiras, instituições de pesquisa que trabalham nessa questão, mas existem várias portas de entrada para que a pessoa obtenha informação e obtenha todos os mecanismos possíveis para se prevenir da doença ou para se cuidar no caso de que já tenha adquirido o vírus. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço essa oportunidade de disseminar essa informação para o público brasileiro. Muito agradecido. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site www.aides.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.